Para isso, prazer, as coisas linhas Para isso, prazer, as coisas linhas Para isso, por gentrinho, as coisas linhas Para isso, por gentrinho, as coisas linhas E trava que bebe, a mena é que está podendo E trava que bebe, a mena é que está podendo A mena é que vem, só que ela já podendo A mena é que vem, só que ela já podendo A mena é que vem, só que ela já podendo A mena é que vem, só que ela já podendo A mena é que vem, só que ela já podendo A mena é que vem, só que ela já podendo